Ok, eu já dei dois tiros ali pra colocar uma marcação lá no solo, de fumaça. Vamos usar o submodo Bore. Bore, né Bores? Não, pessoal. Não é o Bores Casoli lá do SBT, não. Deixa eu ver aqui. Bem aqui no solo. Vamos ver se na hora que eu usar ele aqui fica melhor pra vocês entenderem. Se bem que no texto lá, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos fazer o Trent aí.